e fala pessoal bom dia tudo bem só hoje vamos falar aí porque que as mulheres brasileira que vem sozinha quase nenhuma mano consegue passar pela imigração tá bom então roda a vinheta aí E aí pessoal beleza galera esse vídeo que eu vou fazer hoje aqui é para as mulheres tá esse vídeo aqui é para vocês mulheres que pretende vir aqui para Espanha e alguns já estão com passagem comprada eu vou explicar para vocês um pouco mano das coisas que eu sei um pouco das coisas que eu vejo que aconteceu aqui que acontece bastante e o que eu vivi também só porque que muitas mulheres que vem aqui para Espanha ou para países aqui da Europa mulheres são deportada quando vem sozinha não sei se vocês sabem mas a maioria das mulheres que vem aqui sozinha para cá volta tá tipo assim 80% volta cara de verdade isso é sério não tô brincando a maioria das mulheres que vem aqui para Espanha eu não sei primeiramente o que elas têm na cabeça né vamos lá aí eu vou para a Europa eu vou vou trabalhar vou ver uma vida é claro é igual todo mundo não é igual a mim igual eu tenho certeza que todos que vem para cá pensa dessa maneira aí eu tô indo para Europa para trabalhar para viver uma vida mais decente que sim aqui se vive realmente aqui se vive isso não é mentira tá mas o que ninguém te conta ou se eu não sei se vocês já sabem disso é que a maioria das mulheres que vem sozinha aqui para Espanha eu vou falar da Espanha galera não vou falar de outro país eu vou falar aqui da Espanha eu vou falar das coisas que eu vejo tá das coisas que eu sei se vocês não 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 a mano primeiramente se você tá aqui esperando que eu vou contar mentirinha que eu vou encher você de 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 fantasia mano já para esse vídeo sai fora que é melhor tá agora se você quer saber a realidade se você quer vir já sabendo das coisas como que é se você quer vir para cá preparada com as dicas que eu vou te passar então continua nesse vídeo vai até o final desse vídeo para que as coisas dê certo para você então tá bom galera é muita das mulheres quando vem para cá que passa na imigração elas são deportada muitas das mulheres que vem para cá são deportada porque eu tô dizendo isso porque eu tô dizendo isso porque eu quando cheguei na imigração eu fui para tão temida salinha se você quer saber como que essa salinha tem um vídeo aqui no meu canal que eu tô explicando sobre essa salinha que é a salinha que eu fui lá embaixo com a polícia tá que eu perdi o meu segundo voo porque eu quase não passava na imigração e eu tava quando eu cheguei lá embaixo eu vi mano muita mulher muita mulher sozinha ali chorando pelos cantos muito triste isso entristece a gente também tá porque todo mundo se programa para vir para aqui não é fácil para vir aqui tem tem que ter um plano um projeto elaborado de despesas de de gastos que você vai ter para vir para cá as dicas que eu vou te passar agora se você fizer se você botar em prática você vai passar pela imigração a mulher que quer vir para cá vem procurando é a questão aí de de trabalho de de viver gente não tem não tem trabalho as pessoas passando por uma crise muito grande não tem trabalho pra homem vai ter pra mulher e pera aí é vocês vocês alguns de vocês aí estão fazendo faculdade no brasil vocês têm a talvez também tem um bom trabalho que esteja pagando bem mas o que vocês quer saber o que vocês quer viver é uma experiência de viver em um outro país tá então o conselho que eu vou te dar de cara que você vem aqui então gente é as mulheres fala assim a mãe pai eu tô indo para espanha é porque meu amigo falou que lá é bom porque minha amiga falou que lá é bom porque lá ele vai me ajudar a gente não acredita nisso tá não acredita não acredita de verdade a porque eu conheci uma pessoa de um canal que falou que quando chegar lá vai me dar o suporte não acredita nisso não acredita porque aqui cara é a realidade é outra e principalmente trabalho aqui não tem trabalho gente que não tem trabalho tá é principalmente para mulher não tem trabalho pessoalmente para mulher porque cara os trabalhos que tem aqui é para mulher é trabalhar na faxina limpando tá a não mas tranquilo quando chegar eu vou eu faço faxina eu vou limpar tá mas não tem se tivesse para faxina ainda era bom é muito raro velho você pode ter a sorte de ter esse trabalho na faxina se uma amiga sua que é muito amiga sua do brasil tá aqui ela tá trabalhando a faxina ela vai te ajudar gente mas é muito complicado é você vai viver aí um ano de terror me desculpa cara me desculpa tá dizendo isso mas é o que eu tenho que falar para vocês é a realidade eu não posso estar aqui dizendo que vai ser um ano de alegria não é um ano muito difícil entendeu pode ser que você seja um em um milhão que você tem a sorte chegar aqui conseguir algo então gente é a mulher quando ela vem vamos lá vamos começar do início a mulher quando ela vem para cá que ela chega na imigração o consul né ele olha para a mulher assim mano de cabeça abaixo vai para onde aí eu vou eu vou dar um exemplo aqui tá de onde eu vivo vou dar vou para valência tá que você vai fazer aí vou passeio turismo tá o cara já vai te olhar de cabeça abaixo porque pô tá que pariu mano desculpa tá mas infelizmente as brasileiras que vem para cá que vieram para cá ou que vem para cá fazem muita merda aqui não é todas galera não é todas tá pelo amor de deus tá mulheres não confundam as coisas eu tô falando assim eu tô todo tô passando uma dica para vocês e pelo amor de deus pega isso então quando elas vem para cá é que não consegue o trabalho vai se prostituir porque na prostituição se paga muito bem e tem muita mulher que se prostituindo eu conheço muita brasileira que se prostitui aqui que vive uma vida top que vai para a França que vai para Paris que vai para a Suíça que vai para os Estados Unidos que vai para o caramba de asa se prostituindo infelizmente tá e acho que eu também conheço muito eu também conheço muita brasileira aqui que rala para caramba tá conheço uma menina aqui mano que trabalha para caramba tá mas é uma luta elas sabem é uma luta então é se você quer vir aqui para Espanha se você quer não vai contar essas historinhas bonita para o consul não tá primeira coisa que tu tem que ter para tu não perder a tua viagem teu tempo teu dinheiro e para que o teu sonho para que o teu plano tu aí deu o teu 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 tão desejado sonho de vir para a Europa não caia por água abaixo consegue uma carta convite não vem arriscando não não vem porque é muito a não ser que você venha com seu namorado que você venha com hotel com turismo tudo certo mas se você vem sozinha e você vem aqui dizer assim a não eu vou passear sozinha para cara é muito difícil você entrar aqui nesse país entendeu então eu vou passar umas dicas agora e se você fizer do jeito que eu vou te ensinar agora do jeito que eu vou passar a mulher você vai entrar aqui na Espanha tá então vamos lá a primeira coisa é não venham com roupa extravagante porque quando a gente vai viajar fazer uma viagem de avião é para um outro país ou para qualquer lugar que seja a gente vai de avião fazer uma viagem a gente bota uma beca mano uma roupa e mulher ela claro ela quer se embelezar ela quer vir toda maquiada ela quer vir com a roupa bem sabe para tirar umas fotos da hora no avião para tirar umas fotos bem bacaninha isso é muito legal mas isso vai te complicar porque quanto mais você vem mostrando seu corpo menos chance você tem de entrar aqui na Espanha então a dica que eu te dou é vem o mais básica possível vem básica a minha mulher quando veio com a minha menina tudinho eu falei para ela não compra roupa compra só uma roupa para vir mas compra uma roupa normal uma blusa de manga da Disney uma calça que sei que esteja muito apertada mostrando a bunda enfiada ali para dentro usa não vem normal pô uma pessoazinha simples aqui quando você entrar você faz o que queira mas vem bem simples não bota top aqueles brincos tamanho do mundo aquelas maquiagem na o cara não entendeu o cara o conselho tem que te ver tem que te olhar assim dizer essa aí não é extravagante essa aí não é entendeu então a primeira dica é essa de roupa até falando em roupa é o seguinte não adianta você ir aí no brasil comprar meio mundo de roupa roupas bonita porque por mais que a sua roupa no brasil seja top aqui ela vai ser feia porque aqui você tem que se vestir como europeu para que você não chama atenção da polícia porque já teve casos aqui de brasileiro que eu conheço que me contou mano eu fui na 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 feira esses dias e a polícia me parou porque porque o cara tava de bermuda de sandália havaiana e de camisa de boné europeu não se veste assim então quando a polícia passa que ela tivesse vestido vestido desse jeito ela já sabe essa não é daqui pé dos documentos pé dos papel então brasileiro pessoas que eu vou falar de brasileiro galera não vou falar de outro tipo eu tô falando do brasil aqui para espanha do espanha para o brasil quando a pessoa vem para cá que tá andando aqui não não ó compra uma parede roupa para tu viajar traz uma malinha pequena você vem como turismo né então você tem que eu trouxe uma mala de 8 kg tá pra vocês terem idéia e eu eu trouxe é comprei 100 euros de roupa aqui eu tenho um bastante roupa com 100 euro fui na primark que é uma loja de pobre aqui que tem muita coisa bacana e comprei roupa aqui tá e de pobre mas é roupa por exemplo essa calça que eu tô usando eu paguei 140 na riachuelo quando vim pra cá no brasil é uma calça bem simples aqui eu compro muito melhor do que ela duas por comprei duas por 12 euro muito melhor que essa tá então mulher não vem é toda enfeitada vem simples quer passar pela imigração vem simples bem brinco pequeno sem muito brilhante pouca maquiagem blusinha de manhã corriga coisa bem simples para que você possa passar uma coisa que não chame atenção tá depois que você tá então a gente mas eu não vou viajar desse jeito é horrível tá mais horrível você voltar e chegar no brasil falar para sua família para seus amigos que você foi deportada isso é mais horrível então usa uma roupa bem simples e daí você vai conseguir passar pela imigração tá bom então vamos lá chegando aqui você se você conseguir passar pela imigração é talvez você fique um pouco aí arrependida é o perdão ou você fique com a autoestima um pouco mais baixa porque quando se você vem para trabalhar né tô falando se você vem para viver porque quando você chegar aqui porque quando você chegar aqui você vai é procurar trabalho e não vai ter entendeu procurar trabalho não vai ter então ó antes de vir pesquisa para onde tu vai para de olhar vídeo aí de lugar bonito para de olhar vídeo aí de coisas bacana preços tu se você vem para viver se preocupam em primeira coisa que você tem que se se preocupar como você vai se manter aqui a não ser que você tem alternativa mano né que é cabe a cada um que é conseguir um namorado e o namorado da entrada nos papel que gente pelo amor deus tem uma coisa também aí ó muito dos espanhol mano tem uma visão de brasileiro aqui que não é muito bacana os homens espanhol aqui quando fala de brasileira só fala e já sabem quem sexo né e eu não tô falando em geral mano tô falando muitos não todos tá mas a maioria então e quando você começa a namorar um cara aqui um espanhol por exemplo ele já ele é que é que você quer mano você quer o papel você que trabalhar e para trabalhar você tem que ter os documentos e para você ter documento alguém vai ter que te dar e para alguém te dar esse documento um espanhol por exemplo se tu começa a namorar com um cara e tu já tá naquela pressa de ter os documentos o cara é por interesse entendeu é por interesse ela tá comigo por interesse para os papel e depois vai dar um chute na minha bunda então você não vai conseguir os documentos tão fácil é complicado então o que você tem que fazer é isso você se você vem para cá você vai ter que ralar muito entendeu você vai ter que ralar muito eu não vejo outro tipo de trabalho aqui para mulher não sei eu não vi eu não vi não vi outro tipo de trabalho a não ser limpeza e gaçonete mas para você trabalhar de gaçonete aqui chama camareira você tem que saber o idioma quem vai pegar uma uma camareira a meu trabalho de camareira de gaçonete mas quem vai contratar uma gaçonete que não sabe falar que não entende a cultura da comida essas coisas aqui opa vem aqui por favor e daí você vem é que tem para comer né tô falando em português o que tem para comer é tem os nomes são complicados algumas coisas são muito difícil de falar e daí você não quero mano eu como dono de bairro não queria uma brasileira que não entende o idioma para trabalhar no meu bar entendeu e também tem a faxina já na faxina você vai conseguir trabalho é com tempo com tempo de cara você não vai conseguir então é na faxina vão te pagar a presente tem uma amiga que trabalha na faxina outro vai trabalhar em negro sem papel por exemplo que eu não aconselho cara bom então você vai trabalhar ali negro e eu por exemplo uma diária de um de uma limpeza aqui tem a conheço brasileiros aqui trabalha na limpeza que já são documentado aí que ganha muito bem que ganha muito bem limpando aqui apartamento limpando as escadas do piso que ganha muito bem mas elas tem documento ela já tem um certo tempo aqui conhecimento que se puxar conversar com elas aqui elas vão contar uma parte muito difícil da vida delas aqui e tem alguns que vieram para cá que estão trabalhando hoje estão tudo certinho que no começo se prostituíram para poder estar aqui vivendo aqui então menina se vocês vêm para cá você está programando para vir para cá é vem dessa forma que estou falando tá bom que vai dar certo desse jeito vem com a roupa bem simples bem básica com a maleta pequena com pouca roupa entendeu vem com a passagem de ida e de volta e com seguro viagem vem com principal a carta convite entendeu entendeu se você vê que o seu namorado com a família e outra história tô falando se você vem só para você viver sua vida aqui então é isso galera é isso é muito complicado é muito complicado a gente tá vivendo uma fase muito difícil aqui na espanha em questão de trabalho pior o euro é uma moeda muito valiosa mas é um dinheiro muito difícil de se ganhar é um dinheiro muito complicado de ganhar eu nunca imagino na minha vida que eu ia trabalhar dessa forma que eu tô trabalhando eu tô trabalhando de ajudante e pedeiro de tudo cara trabalhei de pintura na pintura sofri muito aqui tá chorei pra caramba trabalhei no campo nos outros vídeos já fala não vou estar repetindo que já emagreci pra caramba nesse lugar porque os trabalhos que são muito se você vem numa época por exemplo de inverno ferro pior porque aí aqui não tem nada mesmo porque aqui é um breu hoje tá frio pra caramba tá acabando inverno acho que já acabou primavera agora né primavera e eu vim lavar o carro aqui não tem ninguém não tem ninguém as pessoas não saem de casa tá todo mundo em casa eu fui lavar quando tinha fila não tinha nada mano nem ninguém entendeu então meninas é isso é pra ganhar o euro aqui galera é bem complicado tá meninas se vocês vêm faz da forma que eu tô falando revisando aqui o que eu falei no vídeo passagem de ida passagem de volta seguro viagem carta convite não usa roupa estavagante não se preocupa se você vai feia se possível venha feia se possível não venha querendo ter a fotinha não vem bem básico bem simples não usa nada extravagante tá teu peito ó ó tuas calça apertada ó tá cabelinho bem feitinho sem muito entendeu poxa vem bem bem simples que tu entra no país não vem extravagante não que infelizmente você volta tá bom eu espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo espero que minhas dicas sirvam pra vocês e se você gostou do vídeo se você gostou das informações que eu passei pra você dá um like aqui curte esse vídeo pra me ajudar pra que eu possa continuar fazendo mais vídeos comenta abaixo pra saber a opinião de vocês se você não gostou do vídeo dá um deslike que não passa nada serve de experiência pra fazer outros vídeos e mais infelizmente quando eu fiz esse canal aqui eu fiz esse canal quando tava com muita raiva desse lugar porque eu disse mano eu vou fazer um canal e vou dizer toda a verdade eu não vou fazer canal pra tá inventando fantasia aqui não eu vou fazer um canal pra dizer a verdade como que é como que funciona isso aqui então galera hoje eu queria mandar um abração pra um inscrito do canal pra um amigo meu pra um seguidor meu do instagram é um cara muito já muito bacana é um cara muito gente boa é um cara que desde o começo antes de eu vim pra espanha a gente já entrava em contato a gente tava conversando através de um grupo do whatsapp que era um grupo de brasileiros que queria vir aqui pra espanha e eu tava falando né eu tô indo ele me desejou toda sorte e até hoje a gente tá conversando é um cara que sempre comenta nos meus vídeos é um cara que dou muito valor mano então é o júnior rodrigues eu queria mandar um abração pra você cara esse cara aqui ó galera ó tá tá redes sociais dele aí vocês segue o cara aí também que é um cara muito bacana que também tá se organizando bem organizado pra poder vir pra cá esse cara tá elaborando um plano aí um projeto certo pra poder entrar aqui na espanha ou não importa o galo ele tá decidindo ainda só que é um cara que tá com paciência só que é um cara que tá estudando bem pra que não entre e e e volte né então tá aqui ó ó parceiro valeu viu mano tamo junto cara um abração obrigado aí por tá junto aí nos vídeos obrigado por tá junto aí em tudo meu mano então é isso galera se você gostou do vídeo dá um like se não gostou dá dislike comenta esse vídeo sabe mais participa do nosso grupo do whatsapp tem um link aqui abaixo desse vídeo aqui que vai levar você direto ao nosso grupo do whatsapp que tem pessoas bacana ali que se você pergunta alguma coisa a gente vai te responder lá eu vou te responder e é isso tá bom brigadão obrigado por estar aqui nesse canal valeu fica com deus e até o próximo vídeo vamos lá